O palco da folia será o recinto Paulo de Lima Correia, em área coberta para evitar transtornos caso chova nos dias de festa. Sob a coordenação da Secretaria Municipal de Cultura, será realizado num formato ainda não visto em Barretos. Todas as escolas estarão participando numa estrutura que eles nunca tiveram, né? É um formato de carnaval pela primeira vez, uma pista coberta, nós vamos montar dois palcos para que não atrasem. Como são bastantes atrações, então enquanto uma prepara a outra se apresenta. Por isso que a gente fez lá, e como o tempo está chuvoso, a gente preferiu, a gente ia fazer na arena primeiro, só que por causa do tempo a gente mudou para a pista coberta que é mais segura, dá mais tranquilidade à nossa população. Então as escolas, em vez das escolas desfilarem, elas vão desfilar, vão tocar em um lugar só, mas a intenção é levar a comunidade para dentro do recinto, para dentro desse palco que vão fazer um grande show. Em titulado Carnaval da Comunidade, na sexta-feira, sábado e domingo, grupos de pagode e escolas de samba da cidade se dividirão no palco, com o incremento de cantores convidados de São Paulo, isso todos os dias. Em média, sete atrações por noite. Segundo o Secretário Municipal de Cultura, serão três dias de folia, numa mistura de gostos musicais, não perdendo a essência carnavalesca. O grado está recheado, então a gente até estipulou 45 minutos para cada atração, com exceção dos artistas principais, que vêm de outras cidades, que a gente deu uma hora para eles. Então é 15 minutos, só a diferença. Então a gente quer valorizar o que é nosso, em primeiro lugar. Então nós vamos ter escola de samba, grupo de pagode, tudo daqui, e os cantores também daqui. Então a gente quer fazer isso daí, fazer uma festa de barretense para os barretenses. O Carnaval da Comunidade também terá espaço para as crianças, domingo com matinê no estilo Carnaval de Marchinhas, a partir das quatro horas, resgatando a cultura popular da maior festa do Brasil. E quem irá comandar a folia? Com a nossa banda municipal, com a nossa banda sinfônica municipal. Lá com o maestro André, vai fazer o Carnaval de Marchinhas, que nós fazíamos na estação, nós vamos fazer esse ano no recinto, para juntar e aglomerar tudo, para que fique mais maravilhoso ainda e mais tranquilo para a nossa população. O Carnaval da Comunidade, sexta e sábado, a partir das 19 horas. No domingo, matinê, às 16 horas e às 19 horas, para o público adulto. A entrada é de graça. E o local, o recinto Paulo de Lima Correia.